Bom, vamos falar de fórmula aí agora, temos decisão no final de semana, rodada dupla em Montreal, quem leva? Buemi ou Lucas de Grasse? 10 pontos a favor do Sebastian Buemi, que não correu no final de semana, retrasado lá em Nova York, mas andou soltando declarações bem pesadas sobre o Lucas de Grasse, né? Começou a guerrinha psicológica. Começou a guerrinha psicológica, falando sobre o acidente de Londres na segunda temporada, dizendo que é melhor perder com dignidade do que perder daquele jeito e não sei o que e tal. Tiago, acho que é isso mesmo, né? Um pouco de guerra psicológica, porque estava tudo meio calmo, né? Sim, faz parte. Pegou fogo, né? No ano passado, quando houve realmente o incidente dos dois em Londres, o Lucas bateu no carro do Boemi. Depois o Boemi saiu falando impropérios, né? Um absurdo que ele fez, não sei o que, cobras largatos. Será uma decisão muito importante, eu acho que tem vários outros candidatos a vitórias e esses candidatos a vitórias podem se colocar entre o brasileiro e o suíço. E aí aumentando a chance de um, diminuindo a chance do outro, vai ser... Serão duas corridas, acho que, muito boas, épicas. A Fórmula E decidindo mais uma vez um campeonato, levando até a última etapa a decisão do título, que é muito interessante isso. Como foi na primeira temporada, com três pilotos, como foi na segunda, com os mesmos personagens desse ano, com uma diferença de 10 pontos, que é totalmente possível, Lucas, tirar esses pontos. Não será fácil, o Boemi tem o melhor carro, é um cara que chega e tem a vantagem, mas em duas provas, um acidente aqui, um não complemento de volta ali, o Lucas está na batalha. Rodrigo, o Mahindra andando bem nas duas de Nova Iorque, tem aí a Texita, tem a Virgin, do Sunbirds também, que ganhou as duas lá em Nova Iorque. Inclusive, queria mandar um abraço para o Sr. Richard Branson, que é um grande amigo de todos nós. O Lucas tem mais adversários entre ele e o Boemi, e na verdade, o Lucas perdeu a chance de empatar, ou pelo menos passar lá em Nova Iorque, né, Rodrigo? No fim, os resultados do Lucas de graça não foram muito bons. Pois é, acabou faltando o resultado que ele precisava para deixar essa diferença menor e dar muito mais pressão para o Sebastian Boemi. E tem um agravante, né, como vocês bem falaram e como as últimas provas têm mostrado, tanto o Berlim Temporhof quanto essa, que existem outros pilotos, e plural, tem muito mais do que um, são cinco pelo menos que podem se interpor, Jean-Henrique Verne, né, até o Sarrazan vai, mas tem a dupla da Mahindra, Rosenquist e Heidfeld, que é super competitiva. O Bird e o Peixito Lopes, que está voltando. Então, olha, é um panorama completamente assim, para o Lucas, só a vitória interessa na primeira prova para tornar a coisa mais pressão para o Boemi, jogar mais a responsabilidade para o Suíço, e aí vamos ver, na última prova, quem é que, como diz o Jargão, tem mais garrafa vazia para vender, e aí fica aquele final de campeonato que todo mundo quer ver. Eu queria até colocar o Vitor na disputa, o Flávio, antes da discussão, quantos pontos vai dar para ele? Os dois de vantagem, uma pole position, já soma três pontos. Até eu estava discutindo uma vez com o Flávio, que é aquela coisa, o Flávio, ele acha, né, Flávio, no programa da Fórmula, você comentou que mais pilotos podem deixar a vantagem do Berlim maior. Eu já acho o contrário, assim, que a situação de caos com mais gente disputando é favorável ao Lucas. Lucas, para você, você gostaria, claro, você acha melhor, o Lucas, no caso, que está atrás, ter mais gente disputando, porque aí pode dividir os pontos, tornar uma situação mais complicada, ou é melhor para o Boemi também essa situação de, ah, eu posso conseguir só administrar, e mais gente ganha a prova e tira os pontos principais? Eu acho que, favoravelmente, para o Boemi é melhor, por ele estar na frente, e o que ele vai pensar é, eu não vou errar, vou ser o mais rápido, vou fazer a minha corrida e vou ganhar. Já o de graça depende de outras coisas, né, o de graça depende dele ser mais rápido, de outros não atrapalharem ele, porque quem está em desvantagem é ele, quem está atrás do campeonato é ele. Quem tem que buscar o resultado é ele. Quem tem que correr atrás é ele, né, quem está correndo atrás é ele. E é o que a gente comentou agora, de estar em decisão do campeonato, 10 pontos só separando os dois pilotos, e todos os outros pilotos estarem ali correndo junto. Pode ser que nenhum dos dois ganhe a corrida e outros ganhem, e eles dependam do terceiro, quarto lugar, desses pontos menores, né, dessa pontuação menor. E além disso vai depender também do psicológico de cada um dos dois, né, porque além deles serem pilotos profissionais, estarem em uma categoria alta, toda a Fórmula E, né, que todo mundo conhece, tem a parte psicológica, né, do pessoal estar mais tranquilo, estar preocupado, de graça com certeza estar preocupado com os pontos, e vai depender dessa parte psicológica também para a decisão do campeonato. Montreal também estreia no calendário, é a primeira vez que vamos ter corridas lá, foram três rodadas duplas para fechar o campeonato, o maior barato para o campeonato, né, você ganha corpo, né, nas últimas três rodadas duplas, você não pode apostar em muita coisa, porque tem muito ponto em jogo, né. Já temos a pista, não, já... Ainda não. Já temos a cidade, Montreal e no Canadá. É, e você vai ver, é claro, aqui no Fox Sports, as duas corridas, os treinos de classificação, teremos programa especial na próxima quinta-feira, né, Tiago? Isso. Quinta-feira já, com todos os detalhes da pista, que será montada na cidade de Montreal, não é a pista usada na Fórmula 1, não é o circuito de Gilles Villeneuve, que fique bem claro, é, a cidade é a mesma, mas não é o circuito de Gilles Villeneuve, onde acontece o grande prêmio de Fórmula 1. E todos esses detalhes você vai acompanhar aqui no Fox Sports.